A TV Vermelho conversa hoje com o professor Dalmo de Abreu Dallari. Dalmo é professor emérito da USP desde 1963 e é um conhecedor profundo da Constituição Brasileira. Muito obrigada, professor, por nos atender aqui em sua residência. Professor, nós vivemos um momento muito crítico em nosso país. Há uma polarização política muito grande e o senhor, particularmente nas últimas entrevistas, tem feito questão de dizer que a sua posição em relação ao impeachment é extremamente e especificamente jurídica. O senhor acha que essa sua postura é um reflexo dessa situação, dessa polarização? Desde muito cedo, quando eu escolhi a própria disciplina Teoria do Estado, Eu mostrei interesse nesta ligação direito e política, mas para dar prioridade aos valores humanos fundamentais, à busca da justiça e ao caminho institucional para o progresso social, o respeito aos direitos das pessoas. Então, esta é uma opção fundamental e, por este motivo, eu insisto em acentuar muito isto. O meu compromisso é jurídico. Eu não sou e nunca fui vinculado a nenhum dos partidos políticos existentes no Brasil. E mesmo quando se iniciou a campanha pela constituinte, vários me convidaram para ser constituinte, mas havia uma exigência que foi posta legalmente, era exigida a filiação partidária para ser... E eu me recusei. Então, eu fui constituinte. Eu fui, falei várias vezes na constituinte. Eu fui lá, o defensor da proposta de iniciativa popular, falei várias vezes em defesa dos direitos dos índios e de outros direitos fundamentais, mas nunca aceitei a filiação partidária. Por quê? Porque a filiação partidária reduz a independência. Mas, além disso, também, forçosamente, mesmo que a pessoa não queira, compromete a imparcialidade. Quer dizer, quem tem a vinculação com o partido tem uma espécie de compromisso moral, além do compromisso jurídico. Então, tem a independência reduzida e a parcialidade também prejudicada. Então, por todas essas razões, eu não tenho, não quis ter e insisto em acentuar este ponto. A minha posição é essencialmente jurídica. E, dentro do campo jurídico, o conjunto máximo de regras, de normas é a Constituição. E, especialmente, depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos, surgiu um novo constitucionalismo. E esse constitucionalismo afirmou, com toda a firmeza, definitivamente, que a Constituição é a norma jurídica superior a todas as outras e que ela é obrigatória, ela é vinculante. Essa é a expressão clássica entre os juristas. A Constituição é norma jurídica superior e vinculante. Então, por todas essas razões, a análise da situação política brasileira, das propostas, da questão de impeachment, tudo isso deve ser feito a partir da Constituição, porque a Constituição fixa as regras básicas sobre tudo isso. E, infelizmente, eu tenho visto que alguns colegas, eminentes juristas, por terem esta filiação partidária, por terem tido muita atividade partidária, se deixam influir por esses fatores políticos, fatores não jurídicos. E daí até algumas afirmações que são manifestamente antijurídicas e contrárias à Constituição, feitas por juristas, o que é lamentável, mas, infelizmente, tem ocorrido. O senhor, como eu disse, o senhor dá aula desde 1963. O senhor viveu um período duro da nossa história. O senhor compara esse momento, vê alguma comparação com o momento de hoje? Na verdade, eu me tornei livre docente em 1963. Foi, portanto, antes do golpe de 1964. Quando houve o golpe, eu passei a fazer análise, inclusive, com os meus alunos na Universidade de Brani, dizendo que o que tinha ocorrido no Brasil era um golpe de Estado. Era a implantação de uma ditadura. A ditadura, que era, na verdade, civil e militar, era uma união de empresários, grandes empresários com militares, que deram o golpe, se apossaram do poder, entregaram o poder a um chefe militar e pretenderam dar ao nome do golpe de revolução. Na verdade, não havia nenhuma revolução. Era quase que uma antirevolução, porque era para impedir os progressos sociais. Especialmente, teve muito e continua tendo muita importância, as resistências aos direitos sociais. Os direitos sociais sofreram muita resistência, em oposição aos direitos individuais tradicionais. Direitos individuais que vieram das revoluções burguesas, que favorecem as camadas mais ricas da população. E várias vezes eu ouvi, nas minhas reuniões, em debate, grandes empresários mostrando-se indignados, porque diziam isto, eu pago imposto, o dinheiro do meu imposto é usado para dar dinheiro a esta gente, a esta gente pobre, que muitas vezes nem trabalha, porque não tem emprego. Então, eu acho isso injusto. Você não mudou. Eu nunca aceitei isto. Então, isto me custou muitos problemas, tive que enfrentar muitas resistências. E respondendo a sua indagação, eu diria isto, a situação de agora é muito suave em relação ao que nós vivemos. Hoje há uma disputa política, é quase que, eu diria, um espetáculo político, um jogo de interesses. Entretanto, quando nós começamos a falar em direitos humanos, e eu fiquei presidente da Comissão Justiça e Paz em 74, nós estávamos enfrentando uma ditadura feroz. E um dos exemplos dessa ferocidade é que eu fui preso, preso pelo crime de defender direitos humanos. E como eu insisti que eu continuaria a fazer isto, meses depois, foi no ano de 80, eu fui sequestrado na porta de minha casa, fui levado a um terreno baldio, violentamente espancado, e me deixaram lá caído, arrebentado, achando que eu ia morrer ali, era às sete horas da noite. Mas veio aquela força interior. A minha convicção, meu compromisso ético, compromisso jurídico, eu me levantei, fui a uma avenida próxima, pedi que me trouxessem para casa, que me levassem a um hospital, minha mulher me levou, e eu fui assistindo, me colocaram ataduras, tudo isso, e eu não podia andar, porque eu sofri muita violência. E na manhã seguinte, seria a missa campal do Papa em São Paulo. E eu tinha sido convidado para fazer uma das orações. E eu disse, não, me deem condições para ir, nem que seja a última coisa da minha vida, eu tenho que ir, porque é um testemunho. Testemunho é de que nós, que defendemos a ética, o direito, a justiça, temos mais força do que os que usam a violência, querendo a manutenção de injustiças e privilégios. E acabei indo. E me levaram até o altar, que era um altar alto, me levaram em cadeira de rodas, todo cheio de ataduras, tudo, e eu fiz a leitura, e isso realmente teve uma repercussão muito grande. Eu vi depois, pelos comentários de pessoas no Brasil e fora do Brasil, mesmo na França, na Itália, porque eu era o Papa, e a missa estava sendo transmitida para muitas partes do mundo. E eu me lembro de pessoas me dizendo, eu vi você na missa do Papa, todo cheio de faixas, todo e fazendo a sua oração, e dando o testemunho da prevalência da ética, da justiça, dos valores humanos fundamentais. Hoje não há este risco. Na verdade, há uma disputa, disputa que, em grande parte, é provocada, é ativada, por pessoas ambiciosas, que têm ambições pessoais, mas que são vinculadas a partidos e grupos partidários. Inclusive, pessoas que até hoje não se conformaram com a derrota em 2014. Eu tenho dito isso. São, é o caso, eu vou citar um exemplo, que é bem conhecido, de Aécio Neves. Quer dizer, Aécio Neves não soube ganhar e agora não está sabendo perder, porque, em lugar de aceitar democraticamente a sua derrota, e de começar um trabalho, expondo projetos, propostas, para conquistar o eleitorado para a próxima eleição, ele simplesmente faz acusações a presidente Dilma, tem reações quase que furiosas e propondo ilegalidades, inclusive o impeachment, porque não se conformou com a derrota. Então, hoje nós temos esta disputa, este verdadeiro circo político, sem nenhuma profundidade, sem nenhuma seriedade. Então, eu acho que isso não vai levar a uma consequência grave, a um golpe de Estado, ou impeachment, nada disso. Porque tudo isto é muito superficial. O senhor, falando desse inconformismo por parte da oposição, eles apresentaram essa semana um novo pedido de impeachment, incluindo no documento a questão da pedalada fiscal, que eles chamam, desse ano, possível juridicamente invasar algum pedido de impeachment com base em... Não, isto, na verdade, é simplório, é primário, e até o fato de eles apresentarem nova proposta já é uma demonstração de como eles estavam despreparados. Eles reconheceram que a primeira proposta estava errada, e agora, então, fizeram umas correções, apresentaram nova proposta, mas sem nenhuma consistência jurídica. O que são as pedaladas? Aquilo que na gíria passou a ser chamada de pedalada é um artifício contábil. É a transferência de dinheiro de um fundo público para outro fundo público. Isso não é crime, não é definido como crime de responsabilidade. E o impeachment, segundo disposição expressa da Constituição, e eu tenho sempre feito essa recomendação, que todos os brasileiros deveriam ter em casa um exemplar desse livrinho que é precioso. E nesse livrinho é que eu encontro lá no artigo 85, primeiro, que é o artigo que prevê a possibilidade de afastamento do presidente, suspensão do mandato, o chamado impeachment. E diz isso, são crimes de responsabilidade os atos, e isso também é importante, porque alguns têm dito a omissão também enquadra, não enquadra, porque a Constituição expressamente exige que sejam atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal. E depois tem uma enumeração de alguns itens, e lá não se enquadra de maneira nenhuma este jogo contábil chamado pedalada. e eu acentuo um problema que acho que é muito importante que o povo perceba, a pedalada é um jogo contábil de transferência de dinheiro público, de dinheiro federal, de um fundo público para outro. Aliás, ninguém ousou dizer que a presidente Dilma tivesse usado isto em benefício pessoal, ou para beneficiar amigos, ou partidos, nada, porque na verdade não é nada disso, é apenas a transferência de um fundo público para outro. E o que acontece é que existem prazos, existem regras para fazer essa transferência, e por causa de uma arrecadação mais baixa, o custo mais alto de serviço, a presidente fez, como outros presidentes sempre fizeram também, essa transferência fora dos prazos previstos. mas, na verdade, não significa se apossar de dinheiro público ou destinar dinheiro público para um fundo ilegal. É rigorosamente legal a manutenção do dinheiro em fundo público e a destinação para objetivos públicos previsto na legislação, previsto, inclusive, na lei orçamentária. Então, na verdade, não há nenhum fundamento jurídico para o uso da pedalada como base para a proposta de impeachment. A proposta tem que ser feita baseada num ato que legalmente caracterize crime de responsabilidade. E, examinando o que diz a Constituição, examinando a lei, existe uma lei federal, a Lei 1079, do ano de 1950, que especifica, define os crimes de responsabilidade. Não há nenhuma possibilidade de enquadrar a pedalada num desses crimes. Então, obviamente, certamente, sem nenhuma dúvida, do ponto de vista jurídico, é inconsistente a afirmação, a presidente Dilma não cometeu nenhuma espécie de crime enquadrável como crime de responsabilidade. Então, a pedalada, na verdade, é um argumento, faz parte dessa fantasia, deste jogo, do espetáculo, mas não tem fundamento jurídico. A imprensa tem contribuído para esse espetáculo, inclusive, nessa informação do que é a pedalada, do que se trata, e dando esse tom de... É, eu, aliás, tenho notado isso e tenho reclamado isso. A imprensa está explorando muito, ela gosta do espetáculo, e ela não tem informado os seus leitores sobre o que significa especificamente a pedalada. então fala na pedalada, cometeu a pedalada, como se fosse um crime, como se fosse alguma coisa contra os interesses do Brasil, do povo brasileiro, e não é, evidentemente não é. Basta dizer com honestidade, com precisão, o que é a pedalada para que se perceba que não há nenhum prejuízo para o patrimônio público e para os interesses do povo brasileiro. e isso, infelizmente, é ocultado pela imprensa, que gosta de jogar com o espetáculo, estimula o espetáculo, e isto, inclusive, voltando à parte inicial da sua questão, isto faz parte do quadro político que nós temos hoje, porque como os políticos sabem que a imprensa vai dar ênfase, vai explorar, vai pôr em manchete, este tipo de afirmação, este jogo, eles participam do jogo. É uma espécie também de deslumbramento. É a forma de aparecer em manchete na grande imprensa. Então, é preciso que a grande imprensa também assuma a sua responsabilidade. Eu acho, e não tenho nenhuma dúvida, que a liberdade de imprensa é extremamente importante, é uma conquista democrática, mas tem que ser utilizada como responsabilidade. O senhor tem apontado essa ilegalidade na proposta do impeachment, mas lá a oposição insiste que o impeachment deva acontecer, como o senhor apontou, por esse conformismo com a derrota de 2014. Qual o efeito de um processo de impeachment para o país para a democracia? O impeachment significa afastar imediatamente o presidente da república, suspender o exercício do mandato. Isso tem consequências extremamente graves. Basta lembrar isso, o presidente tem um programa de governo, tem projetos em andamento, tem uma equipe que começa com os ministros e depois inclui outros agentes públicos. O afastamento do presidente de um dia para outro cria um caos, uma desordem. Por quê? Porque, seja quem for o novo presidente, vai querer colocar pessoas da sua confiança e terá o seu projeto, terá as suas propostas. Então, tudo isso que está em andamento fica suspenso, fica perturbado, é modificado e isso não se substitui do dia para a noite. Se substituir um projeto público, um projeto de governo, um plano de governo por outro, não acontece do dia para a noite. Então, são interrompidos os projetos em andamento, inclusive obras e serviços e por muito tempo não se sabe bem o que vai ser posto no lugar. então haverá enorme prejuízo para a grande parte da população brasileira. O povo brasileiro será prejudicado. E exatamente por causa dessa consequência muito grave é que a Constituição é muito exigente, muito restritiva para permitir o impeachment. Então, vejam, ela já nesse artigo 85, que prevê o crime de responsabilidade, estabelece isso. O presidente da República, na vigência do seu mandato, está no artigo 86, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Então, é preciso que haja atos do presidente que sejam enquadráveis como crime de responsabilidade. Alguns estão tentando fazer um jogo, um jogo de palavras, que é primário também. Ah, mas a omissão também. Mas a Constituição exige ato. omissão é uma palavra de origem latina que significa exatamente a falta de ato, não praticar ato, não fazer o que deveria fazer. Isso é omissão. E como a Constituição exige ato, a omissão é o não ato, é a falta de ato, evidentemente que a omissão não se enquadra. Então, é preciso comprovar que a presidente praticou atos e durante a vigência do atual mandato. Esse também é um aspecto importante. o fato dela ter tido um mandato anterior não significa que seja o mesmo mandato. Cada mandato é um novo presidente, ainda que a pessoa seja a mesma. Mas o segundo mandato não é uma continuação do mandato anterior, é um novo mandato. Então, é preciso que no mandato que ela está exercendo agora, ela tenha praticado um ato, não que tenha sido omisso, tenha praticado um ato que configure crime de responsabilidade. E ninguém nem indicou qualquer ato. E ninguém até agora não ousou dizer que ela se apropriou de dinheiro público, que desviou de dinheiro público para beneficiar alguém, o seu partido. Ninguém. Não há esta acusação. Então, na verdade, não há nenhum fundamento para um processo de impeachment. professor, o ministro do STF, Luiz Barroso, disse numa entrevista aqui em São Paulo que o momento é muito propício para uma discussão sobre a forma de governo no Brasil. Ele chama de semipresidencialismo, que seria uma forma que já existe na França, em Portugal, onde o Congresso depõe o presidente por uma questão ali de apoio do próprio Congresso. O senhor acha que essa mudança constitucional, porque mudaria a forma de governo, ajudaria para o país, para a democracia? Eu acho que nós temos que, para resumir as coisas, fazer duas coisas. Começar uma discussão séria sobre a reforma política. Eu acho que isso é que a oposição deveria fazer. Apresentar projeto, dizer qual a melhor forma de governo para o Brasil. E, infelizmente, ninguém está fazendo isso. Se perdem nessas acusações pessoais, jogo de interesses de partidos, de grupelhos, e ninguém apresenta uma proposta séria sobre reforma política. E é importante isso no Brasil, aperfeiçoar o sistema político. E isso se complementa com uma segunda observação que eu acho muito oportuno que se faça. É que o povo brasileiro tome consciência da sua responsabilidade. Quer dizer, a cidadania é um direito fundamental. É o direito de participar do governo. Isto é uma exigência democrática. Mas a cidadania implica responsabilidades. E o que nós estamos vendo é que grande parte dos cidadãos brasileiros, dos eleitores brasileiros, exercem o seu direito sem consciência da sua responsabilidade. E a comprovação evidente e maior disto é que existem muitos políticos que são sabidamente corruptos, notoriamente corruptos e que, no entanto, se reelegem. O eleitor sabe que ele é corrupto e vota nele. O eleitor está fazendo o quê? Está vendendo o seu voto, trocando por favores pessoais, prejudicando todo o povo brasileiro, além de prejudicar a si próprio, mas não tem consciência disso. Então, é fundamental que o eleitor tome consciência de que esse direito implica uma responsabilidade. Aliás, eu tenho dito que se usou e se tem usado às vezes a expressão político ficha suja. E nós temos o eleitor ficha suja, infelizmente. É o eleitor que vende o seu voto, que troca por favores pessoais e que prejudica muito todo o povo brasileiro, dando o espaço, dando a posição de representante, o mandato, inclusive, mandato no Senado, mandato na Câmara dos Deputados, a quem já se sabe que é corrupto, que não se interessa por aquilo que é o verdadeiro interesse público. Então, esse é um ponto. Nós temos que exigir, exigir que os políticos, os bons políticos, políticos sérios, de boa fé, boa vontade, apresentem propostas para o aperfeiçoamento do sistema político, que poderá ser um aperfeiçoamento do presidencialismo. Durante algum tempo, isso há anos atrás, se discutiu no Brasil a possibilidade de um parlamentarismo. Mas, além disso, o sistema de votação, a introdução do voto distrital, que faz com que o representante seja eleito apenas numa pequena base territorial. Então, o eleitor conhece melhor o candidato. Isto tudo deveria ser proposto e deveria ser discutido em vez deste circo que está ocorrendo no Brasil. Professor, tem uma proposta também de levar o ensino do direito constitucional, da Constituição, para as escolas. O que você pensa, senhor? Eu acho isso extremamente importante e muito positivo. Quer dizer, não seria, na verdade, uma discussão de teoria constitucional, a mesma discussão, ou mesmo ensino que se faz na universidade. Mas a minha proposta é de que se crie uma disciplina que poderia se chamar introdução à cidadania. Aliás, eu tenho um pequeno livro que, para mim, a felicidade já está sendo muito difundido, que se chama Direitos Humanos e Cidadania, que é exatamente isso, para que se ensine a criança o que é ser membro de uma comunidade, se estimule, inclusive, o espírito de fraternidade e os sentimentos democráticos. Isso pode e deve ser ensinado desde o ensino básico. E seria muito importante que nós tivéssemos isso no Brasil, esta introdução à cidadania. A oposição apontou que as liminares do STF, em relação ao rito do impeachment que estava sendo tramitado na Câmara, eles apontaram que seria uma interferência do judiciário no Legislativo. Essa interferência existiu? Como jurista, professor de direito, eu sou professor de direito, do Estado e Constitucional, eu acompanho muito de perto essas decisões, lei, examino, e realmente isso não aconteceu. Quer dizer, as decisões do tribunal foram no sentido de fazer prevalecer a legalidade, fazer prevalecer o que está na Constituição e o que está nas leis, mas nenhuma dessas decisões foi ilegal, foi inconstitucional ou ilegalmente retirou ou diminuiu as competências do Legislativo de maneira alguma. Não conheço nenhuma decisão que tenha esse alcance e esse significado. Então, é injusto e é juridicamente errado dizer que essas decisões do Supremo estão restringindo os poderes do Legislativo. realmente isso não aconteceu. Professor, sobre o TSE, a ação da oposição também junto ao TSE, porque no processo desse inconformismo foi feito várias previsões. No TSE, se eu já tenho apontado que o Tribunal Superior Eleitoral não pode impugnar o mandato da Dilma com base nos justificativos argumentos apresentados pela oposição. Por quê? Isso também é um ponto que eu tenho acompanhado com atenção e tenho lamentado. Parece que alguns ministros do Tribunal Superior Eleitoral ainda não perceberam por que é que ele se chama eleitoral. Eleitoral porque ele regula, controla as eleições. E há um dispositivo na Constituição, é um dispositivo expresso e muito claro que também deve ser levado em conta que se refere exatamente a isso. Está no artigo 14 da Constituição que diz que a soberania popular será exercida por sufrágio universal, voto direito e secreto e diz no parágrafo décimo o mandato eletivo, quer dizer, o mandato recebido por alguém que é eleito poderá ser impugnado ante a justiça eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação instruída a ação com provas de abuso de poder econômico corrupção ou fraude mas vejam é expresso na Constituição quando alguém é eleito há naturalmente um controle das eleições pelo tribunal eleitoral e esse controle chega até o tribunal superior eleitoral para ver se as eleições ocorreram regularmente legalmente chegando a esta conclusão é declarado o eleito e ele recebe o diploma o diploma de que ele foi eleito é titular do mandato e é isso que diz a esta disposição constitucional o mandato eletivo poderá ser impugnado ante a justiça eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação 15 dias há quanto tempo a ministra recebeu a diplomação quantos dias 15 dias se passaram passaram mais de 200 dias então está completamente fora da previsão constitucional essa tentativa de impugnar agora a sua diplomação e por isso é que eu tenho feito a crítica e lamentando isso que eu fico com a impressão de que alguns ministros do tribunal superior do tribunal eleitoral não leram a constituição e não não se lembram ou esquecem da razão pela qual o tribunal se chama eleitoral então terminado o processo eleitoral termina a sua competência então por isso é que eu tenho feito esta restrição a oposição desde de outubro novembro eles têm indicado um caminho como estratégia para tentar o impeachment o golpe na nossa opinião aqui da judicialização da política o senhor apontou algumas questões aí que caminham nessa direção o senhor acha que o judiciário está politizado demais não esse é um ponto de extrema importância relacionado com o papel do judiciário atitude do judiciário existe uma antiga tradição que vem da revolução francesa e que foi uma definição colocada exatamente pelos franceses que vem desde o início do século 19 em 1804 foi feito o código civil o primeiro código civil e então se estabeleceu que a lei civil é que é a lei e a França jamais admitiu a constituição como documento jurídico aliás eu tenho uma pequena passagem que fica oportuno lembrar agora que aconteceu no ano passado eu sou professor visitante da universidade de Paris há mais de 20 anos e vou todo ano lá os três primeiros meses eu estou lá em Paris e eu fui convidado para um seminário promovido pela associação dos civilistas professores de direito civil e o seminário se chamava código civil e constituições e na abertura eu estava lá presente a principal civilista francesa Elizabeth Zoller disse isso textualmente eu estava lá e ouvi pela primeira vez nós civilistas estamos admitindo que os constitucionalistas são juristas porque eles diziam que a constituição não era documento jurídico era político e agora estão admitindo que seja documento jurídico então na verdade isto é extremamente importante a constituição é o documento jurídico é a norma jurídica superior e vinculante e é a partir dela que tem que ser feita toda a verificação da ilegalidade então de fato este é um ponto básico este respeito à constituição como a base fundamental para qualquer acusação o Brasil a gente se apontou aqui para as suas afirmações vive um momento de polarização e de muita intolerância muito ódio o perfil do congresso é uma demonstração um pouco disso diante dos projetos que foram tirados da gaveta como redução da maioridade penal estatuto da família e agora mais recentemente a questão do aborto legal restringindo tendo dificuldades para que a mulher realize uma mulher vítima de aborto realize faça vítima de estupro perdão realize o aborto nesse ambiente de intolerância de que o pensamento conservador está tão latente presente também em toda a sociedade como é que o mundo jurídico os operadores jurídicos devem atuar eu acho que é fundamental que os operadores jurídicos não se deixem influenciar de maneira alguma por essas colocações aliás eu volto um pouco a questão anterior que fala exatamente desse relacionamento do mundo jurídico com a política então nós tivemos e até é interessante relembrar isto que no discurso de posse como presidente do Supremo Tribunal Federal o ministro Lewandowski disse isso o juiz não é mais a boca da lei como se disse que ele deveria ser no começo do século XIX porque se disse isso o juiz não pode interpretar a lei ele tem que aplicar o que está escrito e acabou entretanto especial e o juiz então ficou com esta posição legalista formalista mas a partir da declaração universal de direitos humanos da ONU começou a surgir um novo judiciário e é interessante lembrar isso esse novo judiciário começou a aparecer na Itália quando juízes juízes muito corajosos juízes de linha de frente resolveram combater a máfia que o governo não estava combatendo e então se criou o movimento chamado magistratura democrática e alguns disseram ah isso é uma interferência do judiciário na política não é nada disso é a a defesa da constituição dos valores constitucionais e isso depois teve continuidade e na Espanha onde se criou o movimento do juiz chamado magistratura democrática o magistratura democrática era italiano na Espanha era juízes para a democracia e isso influiu no Brasil inclusive se criou aqui em São Paulo o movimento juízes para a democracia e depois nos Estados Unidos surgiu também o movimento da militância judiciária que significa isso não que os juízes passem a atuar como se fossem líderes políticos ou agentes partidários não é o juiz interferindo na vida política mas para exigir a supremacia da constituição das normas constitucionais então o juiz não é apenas a boca da lei só que vai dizer olha está escrito isso pronto não ele vai dizer não está escrito isso mas em face da constituição isso tem esse significado e esse alcance mas o juiz não inventa isso ele não parte de programas partidários nada é dos próprios princípios constitucionais princípios éticos que constam da constituição aliás a constituição brasileira de 88 a que temos agora tem sido louvada e eu tenho ouvido isso na América Latina ouvi isso na França na Itália como uma das mais democráticas do mundo exatamente por este seu conteúdo primeiro porque ela foi feita com ampla participação popular o povo realmente participou fez propostas inclusive essa proposta de iniciativa popular e aí lembrando isso por exemplo a famosa lei Maria da Penha muito importante na defesa da dignidade dos direitos da mulher foi iniciativa popular foi o povo que propôs não foi nenhum político partidário pois bem isso tudo faz parte do sistema e é o papel do judiciário é defender a constituição os valores e princípios consagrados na constituição e exigir que os políticos façam isso também e é isso que se tem chamado de politização do judiciário judicialização da política não é nada disso é que os juízes em vez de ser o boca da lei leitores policípicos da letra da lei passaram a exigir também que as decisões políticas sejam conformes à constituição aos princípios e normas constitucionais então é um avanço muito positivo em favor do povo em favor da justiça e da democracia lembrando isso que a constituição diz que o Brasil é um estado democrático de direito então é que a supremacia é do direito das normas jurídicas e se afirmando que a constituição é norma superior aliás também lembrando está expresso na constituição que o papel princípio fundamental primeiro do supremo tribunal federal é a guarda da constituição então quando o tribunal faz um pronunciamento faz uma exigência acusando ofensas à constituição exigindo respeito da constituição ele está cumprindo o seu papel constitucional de guarda da constituição as suas afirmações não consigo fazer sem deixar de comparar o comportamento por exemplo do ministro Gilmar Mendes ele faz afirmações declarações muito específicas em relação ao PT a certas condutas que são julgadas dentro do tribunal esse equilíbrio é muito importante né professor existe uma via da obsessão no Brasil contra o PT e contra o Lula quer dizer exatamente as camadas tradicionalmente privilegiadas superiores até hoje não se conformaram com o fato de operários de gente de origem mais modesta participar das grandes decisões políticas e eu me lembro eu presidente da comissão justicipaz e defendendo direitos humanos eu comparecia a reuniões públicas realizadas aqui na federação das indústrias de São Paulo onde frequentemente estavam presentes grandes empresários e militares da mais alta patente e mais de uma vez eu ouvi críticas indignadas à eleição do Lula e nesses termos dizendo é um absurdo um homem que só tem curso primário que não frequentou a universidade governar o Brasil isto é inadmissível ficar muito ofendido e no entanto muitos que frequentaram a universidade tem demonstrado uma incompetência evidente além de uma desonestidade também muito evidente e é o passo que realmente eu nunca tive não tenho vinculação nenhuma com PT mas eu reconheço o presidente Lula foi extremamente importante para favorecer a aplicação da constituição especialmente no tocante aos direitos sociais direitos sociais que foram apresentados no golpe de 64 como sendo o perigo comunista tem nada a ver com o comunismo é exatamente o atendimento das necessidades essenciais da pessoa humana para que aquilo que está no artigo primeiro da declaração universal se realize o que é que diz o artigo primeiro da declaração universal dos direitos humanos aprovada pela ONU em 48 todos os seres humanos nascem livres e iguais nascem livres e iguais em dignidade e direitos todos os seres humanos não importa onde nasceu o nome de família a cor da pele se é homem ou mulher se é rico ou pobre todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos e isso foi acolhido pela nossa constituição que consagrou tanto os direitos individuais civis e políticos quanto os direitos econômicos sociais e culturais e por isso ela tem sido reconhecida como uma das mais democráticas do mundo o professor me lembrou de Luiz Gama que foi um jurista um advogado abolicionista que não tinha diploma nessa comparação que o senhor faz com o Lula em relação ao diploma e não diploma nessa situação toda que vemos os estudantes de direito também tem esse perfil de pensamento o senhor que dá aula na USP há tantos anos sim há muitos movimentos estudantis de vanguarda agora mesmo estou vindo de duas viagens uma a Florianópolis e outra a Curitiba onde eu tive bastante contato com grupos estudantis e em Curitiba então eu verifiquei que eles estão na vanguarda estão na liga de frente trabalhando pelos direitos humanos então isso está influindo sim isso é bom e é muito importante que isso seja estimulado apoiado como eu já disse a partir do curso primário dando a introdução à cidadania mas depois também dando noções básicas de constituição de direito constitucional ao ensino médio isso cabe perfeitamente e é importante que os alunos de ensino médio tenham também aulas a este respeito recebam noções básicas da constituição e do direito constitucional para que sejam atuantes no sentido da promoção da justiça e da fraternidade minha pergunta também foi numa direção nós temos visto repetidamente casos em que as pessoas tomam decisões de fazer justiça com as próprias mãos amarrar pessoas que cometeram crimes no poste e a partir disso criar uma situação de tribunal de exceção espalhado por todo o país e tem sido principalmente nas redes sociais né sido muito exaltado esse tipo de postura esse tipo de intolerância só como jurista constitucionalista numa situação como essa o que o país precisa fazer o que a sociedade como os movimentos sociais eu discordo absolutamente desse tipo de mobilização à margem do direito e contra o direito e muitas vezes cometendo violências eu acho que isso absolutamente não se justifica e não conduz a nada isso não não cria regras melhores uma convivência melhor apenas estimula lutas e estimula as rivalidades então isto realmente não é o caminho o caminho é agir dentro das instituições por via pacífica apresentando projetos apresentando propostas e divulgando isso para a criação de uma sociedade mais justa essa intolerância também tem atingido como eu disse os movimentos sociais o senhor falou da importância dos movimentos sociais para o Brasil dos direitos constitucionais estabelecidos que são considerados fundamentais essa criminalização dos movimentos sociais tem efeito também no avanço das conquistas dos direitos da população pois é aí é preciso fazer uma distinção importante entre os movimentos sociais hoje está na moda especialmente favorecido pela facilidade de comunicação internet tudo isso a criação de pequenos grupos que saem por aí falando como se fosse o povo e muitos deles absolutamente intolerantes discriminadores e falando como se fosse o povo aliás eu tenho feito uma observação uma crítica em relação aos movimentos que foram muito intensos em São Paulo em 2013 era uma porção de movimentos ao mesmo tempo mas sem uma unidade sem nenhum ponto comum e o que eu tenho dito é isso que o único ponto comum entre todos eles é que todos eram a favor do contra eram contra alguma coisa não era bem mais claro bem claro contra ah não eu sou contra mas cada um era contra alguma coisa às vezes estavam juntos no mesmo lugar na mesma hora mas não tinham propostas não tinham nada em comum cada um contra o seu adversário o seu inimigo particular isso não melhora o país não faz caminhar para uma sociedade mais justa e democrática se o senhor fosse fazer um balanço do ano de 2015 qual o balanço que o senhor faria? não, ele foi negativo nesse sentido de estimular demais essa desordem política especialmente a aparência de fracasso de desordem aliás eu tenho chamado a atenção para isso os grandes jornalões a imprensa tradicional que põe em manchete tudo que é negativo o país está péssimo o país vai mal na mesma edição publica cadernos especiais oferecendo carros de luxo imóveis de luxo então fica estranho isso todo mundo na miséria quem é que vai comprar o carro de luxo quem é que vai comprar os imóveis de luxo é uma evidente contradição quer dizer na verdade essa exploração de aspectos negativos é a promoção do espetáculo mas não corresponde à realidade eu acho que essencialmente o Brasil vai bem e ainda agora há poucos dias eu vi a publicação de um indicador econômico que acentuava a melhoria do Brasil em muitos pontos em muitos aspectos e isso evidentemente não é divulgado pela grande imprensa então se houver um pequeno pormenor negativo já vira manchete mas muitos dados muito positivos especialmente isso nós nas últimas décadas reduzimos muito as desigualdades sociais e eu posso dar meu testemunho como professor da universidade eu recebi muitos alunos na universidade vindos das camadas mais pobres da população inclusive índios e negros gente vinha das camadas tradicionalmente marginalizadas e isso se tornou possível queiram ou não a partir do governo Lula que deu aplicação aos preceitos constitucionais então o Brasil melhorou sim não tem nenhuma dúvida eu sou muito confiante acho que vai continuar melhorando essa conversa de impeachment é mero teatro não tem nenhuma consistência e nós vamos continuar progredindo no sentido exatamente da criação da sociedade mais justa professor tem mais alguma coisa que você quer não eu agradeço essa oportunidade porque eu acho muito importante que os brasileiros sejam conscientizados que tenham a consciência despertada para esta responsabilidade que é de todos quer dizer é muito importante essa participação é muito importante ter o espírito crítico mas é importante conhecer a constituição e fazer exigência para que os líderes líderes políticos líderes partidários ocupantes de cargos importantes se orientem pelos interesses verdadeiros interesses fundamentais do povo brasileiro que o interesse público seja colocado acima dos interesses particulares de pessoas ou de grupos terminamos então aqui uma conversa com o professor emérito da USP Dalmo de Abeira Dallari uma aula de constituição direito cidadania muito obrigada professor até a próxima acho que está aí dado o nosso recado professor